A capacidade de soltar rápido, bola para a direita, é para Miguel Menino, pede de novo Mateus Fernandes, Miguel Menino vai no 1 para 1, tira o cruzamento, grande ar e caprichamento e o golo! Empata o Sporting e o Sef Schermitti! Cruzamento à direita e o golo feito por Schermitti! Empata a equipa leonina, é um belo lance, Nuno, Mateus, Menino e a bola na cabeça de Schermitti. Olha, e o quanto é importante para o Schermitti, no lançamento do jogo tinha-te falado do quanto era fundamental para os jogadores mais adiantados poderem ter golo, poderem fazer golos, fico também eu muito feliz que tenha sido o Schermitti a fazer o golo, porque é muito importante para o ponto de lança do Sporting.